Sucesso do Comandante Chão de Avião e Zé Vagueiro É por de verdade E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá doando pão mal Nessa superação digital É história sorrindo, história bebendo É história sorrindo, história bebendo É história dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando MS Produções E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá doando pão mal Nessa superação digital É história sorrindo, história bebendo É história dançando E dorme chorando É história sorrindo, história bebendo É história dançando E dorme chorando É história sorrindo, história bebendo É história sorrindo, história bebendo É história dançando E dorme chorando E dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Puxa demais Música Eu não imaginava te encontrar com você E muito menos te ver de contadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo, você anda pelo outro Beijando como nunca me deixou Obrigado 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 Obrigado